Galera, aqui é o Prof. Clóvis e o assunto de hoje é polêmico demais. Eu já sei que vai ter gente que vai brigar comigo, que vai sair do canal, porque hoje eu vou falar das heresias. Sabe quais heresias? Aquela que você canta no púlpito da sua igreja e aquela que você canta em casa e nem se dá conta. Segura aí, cocada, porque hoje o pau vai quebrar mesmo. Escuta isso, ó. Passinho da abençoada. Onde que nós estamos, gente? Onde que nós estamos? O que é isso? O que é isso? Quando em João 4, 23, Jesus disse, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, veja bem, se tem verdadeiros é porque tem falsos, tá? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então a pergunta que está aqui é a seguinte, Jesus está procurando, Deus está procurando por músicos? Não. Por pastores? Não. Por profetas? Não. Por pregadores? Não. Por adoradores? Esse papo é para você que adora a Deus na igreja. Esse papo é para você que está envolvido com o Ministério de Louvores. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, será que existem heresias cantadas nos cultos? O que você acha, hein, Pocada? Será que você está cantando heresias na sua própria casa? Ou será que você, pastor, está permitindo que a mocidade, os jovens, os adolescentes, os casais, sejam envolvidos com essa parte assim mais herética? Nada contra os cantores que eu vou colocar aqui, muitos deles eu gosto, até canto os hinos, mas é isso que nós vamos investigar a partir de agora. Está tendo heresia ou não está tendo heresia, Prof. Clóvis? Como é que isso aí funciona? Então, contagem regressiva para você. 3, 2, 1, 0 Então é isso aí. Você sabe como as músicas são compostas fora da igreja? Você já teve essa noção? Já teve essa preocupação? Então, Pocada, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Paula Fernandes. Eu acho que a gente nunca está fazendo. Então, eu não tenho condições, eu não componho sozinha. No momento em que eu estou escrevendo alguma coisa, às vezes, eu leio e tem palavras que eu não conheço, não quero significar. Então, de onde vem? Veja! É, Pocada. A Paula, conhecidíssima no meu sertanejo, ela, Almir Sátano, fizeram declarações públicas que recebem inspirações, de entidades, de seres de outra dimensão para fazerem as suas letras. Mas, os evangélicos, como que eles procedem? Deveriam basear-se na Bíblia, não é mesmo? Mas, será que isso tem acontecido de verdade? Então, se prepara, porque agora, mesmo com a garganta estourada, eu vou te passar o top 10 das heresias que você e eu já temos cantado nas igrejas e em casa. Pocada, hoje, vai ser de arrepiar. Antes de mais nada, eu quero te passar os quatro pontos fundamentais da adoração a Deus. Professor, como assim? A própria Bíblia define quais são os quatro pontos fundamentais. Veja só. Efésios 5, 18 e 19. Ela mostra aqui a música como um elemento de você se encher do Espírito Santo. E, da mesma forma que a música você pode se encher do Espírito Santo, você pode se encher do Espírito do Capiroto, Cocada. Então, a coisa é muito séria. A música é uma via espiritual que tanto serve para o lado de Deus quanto para o lado do Capiroto. Olha aqui. E não vos embriagueis com o vinho em que há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com E maiúsculo fala do Espírito Santo. Como que você vai se encher do Espírito? A própria Bíblia responde. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Pois é. Pois é. Isso aqui é um versículo que eu já vi várias pregações. Eu vi muita gente falando besteira a respeito disso. Mas eu vou explicar passo a passo o que isso significa. Quando cantamos, será que sabemos identificar o que é? Eu quero que você do canal The Music House identifique sim, porque isso é importante. Então, assim, ó. Primeiro, ela falou em louvor. O louvor é uma exaltação e honra a um ser ou alguma coisa. Veja. Veja. Esse pedaço aqui não tem como haver dúvida. A pessoa está realmente direcionando o cantar dela, a música, para Deus. Certo? Vamos ver essa outra parte aqui. Olha só. Ora, Pocada, aqui está muito simples, está fácil de identificar. Aqui está realmente voltado para Deus. Aí tem o segundo tipo, que é a petição. Ou uma demonstração que é expresso através do segundo tipo, que é o hino. Então, veja esse hino aqui. Olha só. Olha lá. Vou repetir aqui a primeira parte. Olha aí, ó. Tá fazendo uma petição. A petição é típico do hino. Vamos ver aqui a próxima, a outra parte da música. Olha lá. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Então, aqui está um formato típico de um hino. Tá certo? Essa é a característica do hino. Uma petição. E eu vou te mostrar agora a questão do cântico. O cântico é uma poesia livre. Você pode dedicar a uma pessoa amada, ou você pode geratar um problema ou uma situação. Então, muita gente confunde o cântico com o louvor. E muitos CDs que eu vejo, ó, o louvor, tal, a adoração, tal, quando está cheio de cântico ali. Não tem muito sentido. Você precisa ter discernimento quando é uma coisa, quando é outra. Veja esse cântico. É, aqui é um cântico. O cara está dizendo que o carnaval, folia, o crente foi para a internet com a cerveja na mão. Isso aqui não é louvor. Isso aqui não está direcionado para Deus, mas está no formato de cântico. Vou te mostrar a segunda parte da música. Onde não tem nada a ver com louvor. Olha, olha. Aqui diz, ganhar no bicho, Jesus, a vestruz. Vamos pôr de novo aqui para você ler. Olha que estranho aqui. Arrimou Jesus com a vestruz. Ganhar no bicho. Enfim, isso aqui é um cântico. Não é louvor. Não tem absolutamente nada a ver com louvor. Certo? E é um dos formatos que está relatado em Efésio. Aqui, nós temos um pedacinho da Ana Paula Baladão. Então, aqui o que é o salmo de ar? O salmo de ar é você cantar no tom e de forma triste. A gente pensa que o salmo de ar está lá o Davi com a harpa dele e tal. Mas o salmo de ar é uma coisa triste. É uma coisa meio introspectiva. Está certo? E eu vou colocar mais um trecho aqui da Ana Paula. Presta atenção nisso aqui. É um trecho triste e uniforme. Essas músicas são famosas. Eu sei que nada sou, mas venho humilhar. Então, eu acho que isso aqui é um típico de um salmo de ar. As quatro formas de adorar a Deus são estas. Mas o que são as heresias? Eu te falei o jeito certo. Agora eu vou te falar o jeito errado, que é o que está sendo praticado. Será que heresia tem perigo? Focada, olha para mim aqui. Será que se você cantar heresia, isso pode acabar com a tua saúde física? A tua saúde psicológica? A tua saúde emocional? A tua saúde espiritual? Eu não queria fazer esse vídeo. Mas, como foi muita gente pedindo, eu encarei o desafio e o que eu quero te dizer? O top 10 das heresias começa agora, cocada. Mesmo sem eu querer, o que eu posso te dizer? Já que eu comecei, senta e relaxa, porque vem muita heresia pela frente. Então, número 10. Vamos analisar o texto da palavra que diz assim. Amós 5.23 Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Deus está falando aqui que não vai ouvir qualquer coisa. Olha aqui, cocada. Você pensa que Deus é trouxa? Você pensa que dá para zombar de Deus? Não é qualquer louvor, não é qualquer coisa que põe na igreja que Deus está aceitando. Viu, pastor? Toma cuidado com isso aí. É aquele louvor que o senhor está praticando lá, está sumindo mesmo? Olha isso aqui, o que você acha disso aqui, cocada? Olha, Assembleia de Deus de Sorocaba. Com muita alegria e gozo, assim que se louva a Deus. Com muita alegria e gozo, assim que se louva a Deus. Estilo de capoeira dentro da Assembleia de Deus lá de Sorocaba. O que você acha? Você acha que Deus recebe um negócio desse, cocada? Eu quero saber a tua opinião. Não precisa concordar comigo, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários do vídeo. Isaías 1,15 diz. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Credo. Quem está falando? Deus falando. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis. Então, o que Deus está dizendo aqui? Não é qualquer oração que Ele vai responder. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, cocada. A Cassiane diz que Deus não rejeita oração. Será que isso está de acordo? Deus não rejeita. Oração é. Será que isso aqui está de acordo, cocada, com a Palavra de Deus? O que você acha, cocada? Eu não sei não. Tenho minhas dúvidas, tá? Vamos para mais um tópico aqui muito importante. Deus diz em Isaías 43,2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está dizendo aqui que você não vai passar pelo fogo? Não. Diz quando passares pelo fogo. Mas aí, o que acontece, gente? A Cassiana, ela cantou um pouquinho diferente da Bíblia. Como é que é, Cassiana? Não entendi. O que você falou aí? Como é que é? Olha só, cocada. O que a Cassiana falou? Cassiana, diz ser passares pelo fogo. Cassiana, quer dizer que você está discordando, então, da palavra? É isso? O profe Clóvis está enganado. Será que foi isso que ela quis dizer, gente? Próximo passo, próximo passo. João 4,14. Está esquentando, vem mais chumbo grosso aí, tá? Mas aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede. Porque a água que ele der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem que está falando aqui? O próprio Senhor Jesus. Mas aí, o quarteto, o pessoal do 4x1, fez essa letra maravilhosa aqui. Presta atenção. Meu, olha só que negócio esquisito. Em outra passagem, Jesus disse em João 6,35. E Jesus lhes disse, eu sou o tom da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. Quem que está falando aqui, gente? Jesus, mas aí o quarteto, olha que quarteto afirma de novo. Olha só, ele diz até duas vezes, eu tenho fome, fome. Esquisito, hein? Esquisito, hein, quarteto? Em João 10,9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Quem que está falando aqui? Jesus, mas aí o senhor J. Neto, ele diz isso aqui, olha. Vê se você concorda com isso, Cocada. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta dor sem saída. Então, quer dizer que tem tanta coisa sem saída na vida do J. Neto? Meu Deus do céu, é totalmente contrário ao que nós lemos no versículo anterior. Credo, J. Neto. Que coisa esquisita, J. Neto. Não dá para acreditar nisso, não. Ô, J. Neto, vocês recebem tanta grana com shows gospel. Todos esses cantores que eu mostrei não são pobres, não. Custa pagar um teólogo, chamar o próprio pastor e dizer, pastor, dá para ver se isso aqui está dentro da Bíblia? Nem, você acha que é demais o que o senhor Clóvis está falando aqui? Ou é um desrespeito com a palavra, não é um desrespeito com Deus, ou é um desrespeito com o próprio público que paga para assistir os shows e paga pelos CDs? O que você acha? João 14, 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Quem quer o fogo traz sacrifício. É, dá para, isso aqui está mais ou menos dentro da palavra. Agora, essa parte, será que está de acordo com aquilo que nós lemos agora na palavra? Escuta aí. Quem quer a vida, sou o páscoo, não sou o páscoo. O quê? Quem quer a vida, que subra a cruz? Quer dizer que para ter vida eu devo subir a cruz? E o que Jesus fez na cruz, ô David Sasser? Meu querido, meu irmão, que coisa mais absúrdica. E olha que eu já assisti muito show ao vivo do David Sasser, muito show pela internet, gosto dos louvores dele. Mas, David Sasser, eu acho que agora, eu acho que agora, David, você não acertou a pegada. Segunda Pedro, 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns as tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O Senhor não retarda, tá certo? Mas, aí, o pessoal aqui da voz da verdade afirma o seguinte. Bom, tem heresia aqui? Não tem a dia, tem a fé, meu irmão, tudo bem. E depois, como que continua isso? O que é que é? Ele tarda, mas não falha. Vou pôr aqui de novo para você, é isso mesmo? Ele tarda, mas não falha. Você está vendo como a tal da heresia é um negócio sutil? Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, a Bíblia diz que tem os anjos para louvor, os anjos para guerra, os anjos para a parte de comunicações. Deus departamentalizou lá, de certa forma. E Miguel é o responsável por batalhas. Aí, o J. Neto faz o hino, aliás, faz o cârtico com essa declaração. Chegando do outro lado, no coral, vamos cantar. Tá, tudo bem. Só que aqui, quem que está regendo o coral? Miguel, o J. Neto, totalmente fora da palavra de Deus, J. Neto. Você tem que tomar cuidado para você não cantar a heresia. Não tem nem o que falar sobre isso. Miquel, 7, 19. Tornará a piedar-se de nós e sujeitará as nossas iniquidades. E tu, Deus, lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Tá certo? Muito claro isso aqui. Aí, o Kleber, o Kleber Lucas, tremendo de um poeta, gosta dos louvores dele. Olha essa primeira parte aqui. Será que ele falou heresia aqui? Veja. Tá, o meu presente, o meu futuro, eu te entreguei. Beleza. Mas e essa parte aqui, ó? Como é que fica? O meu passado, eu afoguei. Quer dizer que é você que afoga o passado, você que afoga os pecados, ou Kleber Lucas? Não, não é possível. Será que é isso? Eu vou ouvir de novo, Pocada. Escuta aí, ó. O meu passado, o afogado, o ar, o seu ser, o meu Senhor, da matéria que eu sou, da matéria que eu não vai. Cara, que pisão na bola. Isso é uma heresia. Aí, a palavra diz em João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso está em João 4, 14. Não tem o que discutir, certo? Mas daí o Judson, ele faz uma afirmação que eu acho terrível, eu acho diabólica. Porque o dia que eu afirmar isso aqui, ou eu cair numa depressão total, ou eu sair da presença de Deus, ou eu estou ficando doido. Olha que coisa ridícula. Ah, quer dizer que apesar de Jesus, apesar da graça de Deus, você já foi terra seca, e se terra seca você é, então? Meu Deus. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Não dá para entender isso, gente. Não dá para entender. E, se você acha que isso é demais, escuta isso aqui, ó. Não dá para entender isso, gente. Eu não история. Meu Deus do céu, onde que a gente chegou? Colocaram a Anitta dentro da igreja e a Angélica fizeram um coral com a letra dela será que está faltando inspiração no Espírito Santo será que está faltando oração, está faltando bom senso está faltando vida com Deus eu fico muito triste em ter que comentar isso mas vocês pediram e eu estou respondendo quero saber o seguinte você concorda com esse tipo de heresias na tua igreja? você já viu alguém cantando heresias grupo de louvor, cantando na boa? deixa nos comentários que eu quero saber e eu tenho outros vídeos preparados sobre as heresias e coisas satânicas que nós temos cantado nos nossos púlpitos você quer que eu fale mais sobre isso? deixa na descrição eu quero lembrar, galera que nas terças-feiras e quintas-feiras eu tenho live às 10 horas da noite e eu estou fazendo ali um bate-papo com os inscritos tirando todas as dúvidas eu vou encerrar a live agora mas vou ficar aqui no bate-papo conversando com quem quiser conversar mais comigo sobre isso você acha que eu devo continuar falando sobre isso? ou esse assunto está pesado esse assunto aqui a gente deve deletar, cocada deixa a tua opinião que eu quero saber tá certo? e no mais cocada dá o like dá o curtir dá o compartilhar para ajudar o canal vamos lá, cocada escreve a tua dúvida aí que eu vou responder agora mesmo e quando eu quero saber eu vou ter eu vou descobrir